Vocês não perceberam que a aula já começou E já estão a aprender sem saber E é assim Eu hoje tinha com o objetivo desta aula Fazer uma coisa muito curta convosco Quero só mostrar-vos umas coisinhas Que se calhar não conhecem E que no fundo têm tudo a ver com o vosso futuro E com o nosso Eu não gosto muito de dizer o vosso futuro Porque o meu futuro também é o vosso Nós estamos todos no mesmo barco E os futuros estão sempre interligados O tema de hoje vai ser Abrir-vos os olhos sobre isto E no fundo é apenas para ficar E saber coisas novas Eu estou mandando aquelas minhas aulas Faisca para vocês ficarem a perceber O que é que está bem para lá Daquilo que vêm por aí Até porque está aqui a professora de música presente E depois eu gostava que ela me dissesse Se gosta muito desta música ou não I go through without you I'm not trying to use or you Some giving me What a born-up to be like you told Because I don't like you anymore E que bom, estou sempre a ir a ajudar essa frase. Ok, senhora professora de música que eu sei que me está a ouvir, gostou da música? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esta música não existe. Ouviram uma música que a professora de música reconhece como sendo uma cantora e um estilo muito próprio, ela fit geral e o jazz, mas a música que vocês ouviram nunca foi composta por ninguém. Em relação à música que vocês estão a ouvir, a boa notícia que tenho para vos dar, ou a má notícia, é que a música não existe mesmo. Esta música que vocês ouviram não foi composta pela Ella Fitzgerald, que a professora Maria conhece muito bem, não foi composta por músico de jazz, foi composta por um algoritmo de inteligência artificial, que foi treinado para, foi alimentado, que falava certa mesmo essa, com imensas músicas de muitos estilos diferentes e ele com isso aprendeu a fazer a música dela. Ou seja, a música que eu agora mostrei, e que eu tenho estado a mostrar desde que esta sessão começou, não foi composta por humanos. Basicamente, o que vocês ouviram foi um computador que pegou em vários teclos musicais e compôs algo a partir disso. E este é um dos muitos exemplos de como hoje a inteligência artificial já é quase currícula no nosso dia-a-dia. Alguns de vocês, calhar, pensam, mas o setor é um chato com as cenas da programação, parece que só nos querem programar, essas coisas todas. É verdade, sou um bocadinho chato com isso. Uma razão muito simples, é porque tudo o que eu tenho lido, tudo o que eu tenho visto e tudo o que eu vejo a correr online e no mundo da tecnologia está a apontar para aqui, para a robótica e inteligência artificial, que vão ser tendências que vão estar a dominar o vosso futuro e que já estão a fazer hoje em dia. Porque, quando vocês estão a ver o vídeo do YouTube, o vídeo seguinte, o que vos aparece a seguir, não aparece por acaso. Aparece porque o YouTube utiliza algoritmos de inteligência artificial para analisar os vossos gostos e depois, com base nisso, dar-vos o que vocês querem. Toda a gente que ouve música no Spotify, no streaming, toda a gente que usa a internet está, sem saber, a interagir com a internet. E é por isso que eu sou um bocadinho chato com a programação para vocês. Eu não quero que vocês sejam programadores, ok? Cada um fará do seu futuro aquilo que irá conseguir e que irá fazer, de acordo com as capacidades, com as oportunidades. Mas quero que vocês fiquem com a noção de que isto que estão aqui a ver não é magia, não é uma coisa inacreditável, é apenas algo que nós podemos aprender a controlar, se nós temos o conhecimento sobre isso, ok? Ou seja, quando eu vos estimulo a aprender a programação, com os secretos e com os secretos e coisas todas, a ideia é que vocês percebam que tudo aquilo que na sociedade digital, na internet e tudo isso, anda à vossa volta e vos condiciona a maneira como vocês veem as coisas. Por exemplo, o que que eu uso o TikTok sofre imenso com a inteligência artificial, porque tudo o que vocês veem no TikTok, tal como no YouTube, é mediado por isso. Ou seja, aquilo que vocês veem, não são o que vocês controlam, são algoritmos. E o que eu vos tento fazer é ensinar-vos que os algoritmos não são nada de complicado, são algo que nós conseguimos, com alguma dificuldade, claro, porque é complexo, é preciso muito estudo, é preciso saber muita matemática, dominar. Ou para menos saber que eles existem e que nós temos a noção de como é que eles funcionam. Umas brincadeiras com imenso artificial. Primeiro, os pessoas portugueses não vão gostar, portanto eu vou pedir a professores portugueses que fechem os olhos um bocadinho, que é, imaginem que temos programas que permitem escrever sozinho. Existem algoritmos, este é um deles, chama-se GPT-2, em que eu escrevo uma frase, tem que ser em inglês, ou escrevo uma palavra, e depois clico em Complete Text, e ele vai, a partir de duas palavrinhas apenas, tem que ser em inglês, porque este algoritmo está em inglês, ele começa a construir um texto. Agora é assim, este texto, às vezes, até parece que faz sentido, mas para o computador que fez isto, não interessa o sentido. Tudo o que o computador está a fazer é, ele sabe que, por exemplo, se eu escrevo sapatos, a seguir não escrevo, por exemplo, bife. Porque ninguém diz, eu vou comer um bife de sapato, quer dizer, o bife de salto de sapato, mas não é boa ideia. Nós, quando falamos, há uma série de regras que nós nem pensamos que existem, e não são só as gramaticais. Por exemplo, se eu escrevo cão, não vou dizer, eu vou mergulhar cão. Não, eu vou usar outras palavras que têm a ver com isso. Se nós pegarmos essas regrasinhas, que são muitas, são milhares e milhares de regras, às vezes milhões, e colocarmos isso num programa de computador, e depois de termos esse programa, muitos textos para ele ler, ele é capaz de começar a tentar adivinhar aquilo que nós queremos dizer através de duas outras palavras. E foi isso que este computador aqui fez. Ele criou um pequeno texto a partir de duas palavrinhas que eu escrevi. Agora imagina, já imaginaram isto aplicado ao jornalismo? Ou aplicado às redes sociais? Será que os textos que vocês leem na internet foram feitos por pessoas? Ou será que já há textos escritos por este tipo de algoritmos? Vou deixar a pergunta no ar, está bem? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é desenhar. E agora, se eu vos dissesse que nós podíamos desenhar com índice artificial e fotografias. Acredita-me em mim? Acredito-me, vocês já conhecem, não é? Então vou fazer mesmo isso. Eu vou usar um algoritmo chamado Galgan. O que é que ele faz? Na prática são dois computadores que estão um contra o outro a tentar adivinhar aquilo que eu quero. E eu só preciso vir aqui a escolher. Por exemplo, vou escolher edifícios e vou pintar aqui uns edifícios. Vou alterar só aqui esta cor porque não gosto desta cor porque não sou secundário. E agora venho buscar, por exemplo, um landscape. Venho buscar um greveiro. E agora venho ao céu. Sky. Isto tem que pintar desta maneira. Agora vou, se calhar, buscar umas montanhas. Pode ser? Parece-vos bem? O que é que vai sair daqui? E agora vou escolher... Vou voltar às plantas. Vou pôr aqui uma grass. Grass, sabe o que é que quer dizer? Não sabem? Grass quer dizer realva. Vou pôr aqui umas florzinhas só porque sim. E agora vou clicar aqui no botão Produzir e ele vai tentar imaginar uma imagem a partir do que eu pintei. Já estão a ver aqui deste lado? O que é que está aqui a aparecer? Ou seja, o que é que isto o que é que isto é que me faz? Eu só tenho que desenhar assim por alto umas formas e depois ele vai buscar uma base de dados com milhões de fotografias e elementos para tentar adivinhar aquilo que eu quero. e eu consegui fazer um rascunho rápido e aqui ao lado parece que tenho uma paisagem, não é? Ainda por cima se quiser alterar o ambiente é só clicar e até parece que estou aqui a ter uma fotografia à noite ou no pôr do sol ou num dia daqueles bonitos primavera, não é? Tudo isto é feito com inteligência artificial ou seja o que estão aqui a ver é uma combinação entre a minha imaginação que estou aqui a brigar com este algoritmo e máquinas potentes que analisam muitas imagens muito depressa e foram treinadas para tentar dar às pessoas aquilo que elas acham que elas querem. Parece-vos estranho isto? Agora vou mostrar um algoritmo que vai interpretar o que eu vou desenhar. eu estou a desenhar com um rato que é aquela coisa que existe de fazer anos eu devia ter uma daquelas mesas de estudos agora ou coisa assim e vou tentar fazer aqui uma cara então eu vou começar por desenhar um olhinho vou desenhar outro olhinho estão a ver que à medida que eu vou desenhando ele vai começando a reparem que eu vou desenhando e vão aparecendo aqui coisas este algoritmo está a fazer o seguinte com base nos traços que eu estou a fazer ele está a tentar identificar então aquilo que está me a dizer o que tu queres é um sapo um sapo visto de frente uma cara sorridente um estetoscópio ele está a tentar adivinhar aquilo que eu estou a desenhar para desenhar o rato é horrível e sempre que eu altero alguma coisa no meu desenho ele vai sempre procurar interpretar é claro que é assim eu sei que já desenhei melhor do que isto mas entre uma cara e ele achar que eu quero a tua rifle ainda vai uma distância mas agora imagina que eu queria mesmo aplicar isto então vinha aqui clicava por exemplo no scal ele aplicava um clipart que ele imaginou que era aquilo que eu queria desenhar ok isto os professores da EVT são capazes de achar isto um bocado mal porque é assim então agora basta fazer um rabisco e o computador faz isso sozinho não é tão simples quanto isso na verdade o computador está a fazer é analisar o vosso traço e tentar perceber aquilo que vocês querem desenhar fazer uma coisa chamada polarização cruzada agora vou pegar tem duas ou mais imagens e vou gerar uma terceira imagem automaticamente mais uma vez vou usar um algoritmo que me vai gerar imagens eu vou clicar aqui onde diz create e vou escolher uma categoria geral só porque tem mais coisas interessantes ok agora vou escolher um tipo de criação eu vou escolher uma mistura de genes ok vou escolher create a new mix que já fiz uma aqui há dias só para me recordar como isto era agora tenho aqui um mais este mais clico nele e agora posso escolher coisas se não houvesse este delay entre o que eu estou a falar e vocês ouvirem e me perguntavam o que é que vocês queriam que eu colocasse como há delay eu vou fazer o seguinte eu vou começar por usar como gene principal arquitetura que tipo de arquitetura vou escolher por exemplo um castelo agora vou buscar e ele vai começar imediatamente a gerar imagens que nunca existiam até agora com base só na linha do castelo mas agora eu vou fazer uma coisa que eu vou misturar com outros genes então vim aqui ao mais e vou escolher por exemplo plantas e fungos e há aqui um que dá resultado altamente que é o agaric ok estão a ver as imagens já aqui a aparecer e vou clicar e vou escolher ainda mais um elemento por exemplo estruturas uma plataforma portolífera e ele está mais uma vez a gerar a gerar ele está mais uma vez a gerar imagens que não existiam até agora e que no entanto eu olho para elas e penso isto é realista certo? até parece uma fotografia na verdade o que ele fez foi com base nas categorias que eu escolhi ele começou a gerar automaticamente imagens e depois ele vai refinando ou seja eu vou escolhendo melhor as coisas que aliás o algoritmo vai escolhendo cada vez melhor as coisas que ele imagina que eu quero vou só fazer aqui mais uma misturazinha vou mostrar vou buscar por exemplo Bugs uma borboletazinha e outra vez Bugs vou buscar uma Black Widow e vamos ver que este algoritmo começa-me a fazer imagens completamente surreais como é que ele fez isto? ele pega nas bases dá as imagens começa a concatenar e começa a dar vários exemplos do que poderá ser a imagem que eu pretendo ok? ou seja isto é um exemplo de uma rede adversarial faz o seguinte tem uma imagem depois diz será que é isto que a pessoa quer? então vai sempre refinando e reparem como foi muito fácil eu criar aqui imagens quase realistas usando só mas só alguns cliques de rato antes de passar a outras vou só buscar vou buscar aqui mais um que é o Deep Dream Generator pronto está-vos a dizer estão a ver aquela história dos séculos que querem descrever do grupo século que quer descrever um elefante então ajudo que essas histórias que é uma história já bem antiga então o que é que esse o que é que os séculos fazem? há um que toca nas patas do elefante e diz ah o elefante isso é como se fosse umas colunas depois há outro que toca no trono do elefante e que diz ah isto é como se fosse uma mangueira depois há outro que toca na cala do elefante e diz ah isto é como se fosse uma trela com um espanador depois há outro que toca no couro do elefante e diz ah isto é como se fosse um tonel ok esta não estava à espera mas eu vou mostrar-vos então um exemplo do que é que podemos fazer com isto não sabia que tinha um limite disto deixem-me resolver aqui isto lá está nós estamos sempre a descobrir coisas novas vou buscar aqui só o DreamTag Default então é assim vocês vão ver aqui o que acontecer se não falhar estou a ver que está a falhar então vamos fazer uma coisa deixe-me buscar uma imagem no meu ambiente de trabalho acho que não estava à espera mas eu tinha isto certinho não percebo porque é que não está a deixar mas não vendi o mobile então vai ser uma imagem mais simples que eu acho que esta vai deixar ok Deep Dream Generate e já está então é assim o que está a fazer um algoritmo de inteligência artificial está a ler a minha imagem e está a interpretá-la o algoritmo é sério o algoritmo não sabe o que é que está a ver então o que ele está a fazer é ele foi treinado com um conjunto de imagens então ele tenta descrever as imagens que lhes são dadas de acordo com aquilo com aquilo com aquilo foi treinado resultado não imagens completamente surreais e assim de terminar o processamento isto demora a ser um bocadinho vocês já vão ver até que ponto ok está um bocadinho diferente não está porquê? porque este algoritmo foi treinado com imagens com imagens de pássaros portanto para ele tudo o que nós tudo o que nós tentamos que ele represente é como se fossem pássaros e se eu agora fizer mais um pass à coisa tipo um go deeper ele ainda vai fazer a coisa mais estranha espero que ele acabe aqui o processamento de imagem e já vos dou aqui ordem de soltura vai ficar cada vez mais estranho porque ele está sempre a tentar mostrar esta imagem como se fossem pássaros é estranho mas é assim as coisas funcionam e assim hoje o meu grande objetivo desta aula era mesmo mostrar-vos o que é que já existe de algoritmos que nos dão imagens falsas imagens que não existiram músicas que parecem reais mas foram compostas através de uma mistura de músicas do computador e finalmente mostrar-vos que já é possível gerar texto quero que vocês descubram quero que vocês se apercebam do que está à vossa volta que estão aí coisas que já vos estão a condicionar a vida por exemplo se os vossos pais vão se os vossos pais vão ao banco pedir um empréstimo provavelmente quem lhes concede o empréstimo não é uma pessoa quando vocês vão comprar uma loja um telemóvel daqueles que custa 200, 400 euros e bolas não tem dinheiro para isso e vocês pedem um crédito para isso a pessoa que está na loja clica nos botõezinhos e quem decide se vocês recebem não um crédito é um algoritmo deste por isso é isso que eu vos queria alertar e mostrar-vos também que isto é complexo mas não é complicado e se nós soubermos que temos esta ferramenta à nossa disposição pronto podemos trabalhar com ela